o que que deu o salve marotex estamos aqui para mais um vídeo dessa vez o tão esperado 360 flip rapaziada se você gosta dessa saga que você comentou aí muito para trazer então já arrebenta o dedo no like mano já se inscreve aí no canal compartilhe já esse vídeo 360 flip a saga agora agora está indo para a praia então rapaziada vamos passar a gente vai sair não sei se vai sair né mas eu acho que eu tô mais mais experiente então já comente aí o que você acha mas vai sair ou não é então tu resolveu vim todo de preto hoje nesse solzão eu pensei que não ia dar um só um só de estralar assim ela vai tomar arrependido parte o primeiro tentativa desejo boa sorte aí comenta a boa sorte de baixo vá é meu né é a daí não tem nem graça ou tem nem graça cara eu tô mais experiente no trânsito flip eu tô mais experiente vamos mandar outro ah mano vá tem nem como cara quase acertou agora rapaziada para que saga rapaziada para que saga ele começa vai lá mandar trick de primeira daí não tem nem graça né mano é 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 de é é é ó ó é é Nossa, louco Lixar nova, né? Nossa Lixar nova dá isso, rapaz Só quem é skatista sabe que Até quando vai pegar o skate aqui Pra jogar no chão, já vai o dedo, mano É lixa nova, né? O dedo é a camisa É, mano Muito alto Alto nas alturas Essa filmagem ia ficar top Tempo que eu quis acertar um aqui, mano 360 flip Se vocês botam fé que eu vou colocar o 360 flip na base Comenta aqui embaixo, mano Agora eu vou acertar um perfeito na pirâmide, vamos ver Vai lá então, quero ver, mano Quero ver esse 360 flip perfeito aí, então Tá lá, de novo Tá lá Tá, mano, agora sabe o que eu quero Tá indo pra base Sabe o que eu quero agora? Olha, eu quero uma linhazinha E com 360 flip na pirâmide Tá, então vai então Quero ver, vai lá Vai Manda lá então Deixa eu ver o que eu posso mandar E agora, mano? Vou mandar um 50 na caixa Vai Vou vir, vou subir lá e vou mandar aqui, ó Não sei se eu vou conseguir mandar um 50 aqui, mano Olha só que a toneira tá sem vela Não trouxe a vela até mesmo Sem vela e enferrujada, né, mano? Olha aí Tá ruim aqui Mas vou tentar, né? Vai lá Ah, não, cara Ah, não, cara Ah, veio todo de preto pra pista, né? Acho que o treino de flip é fácil, hein? Pá, agora tu vai torrar no sol, mano Vai falar Vai lá Vai lá Vai lá Foi? Foi Maroteixo, eu tô morto, mano Morto mesmo Esgotado Não consigo mais nada Muito quente também, né, mano? Muito quente, mano Muito calor Eu tô de preto também Rachei, né, mano? Tava, não tava assim Quando eu sair de casa Agora, mano Eu vou tentar mandar Só o 360 flip E se vocês querem que eu mande mais alguma coisa na caixa E depois emende com outra trick Comenta aqui embaixo, mano Vamos fazer essa saga voar, então, mano Quero ver Se vocês são foda mesmo Comenta aqui embaixo, ó Cara Eu te desafio A mandar tal trick Mas não tem uma trick tão foda assim, né, mano? Senão eu não vou conseguir Vai, então Agora foi medalhinha Vai lá, então Sem corte, sem corte Sem corte, sem corte Ah, só tem Ah, que é isso, mano? Quase Já era Já era Morri, esgotou Rapaziada Esse foi o vídeo Tô feliz porque o 360 flip Já tá girando melhor que as outras sagas Se você não viu Clica no card aqui em cima E vai lá assistir Deixa o like Eu tô barra, mano Tô nas últimas Termina o vídeo aí Muito calor, rapaziada Então, mano Se você gostou desse vídeo Não se esquece Deixa o likezão aí, rapaziada Se inscreve Compartilha com seus amigos, mano Não vai custar nada Só mandar lá Que é de graça E é isso, rapaziada E comente muito aí Qual é a próxima trick que vocês querem Que a gente vai estar trazendo aqui pra vocês Só não comente Trick muito foda, tá ligado? Que a gente não tenha nem chance de mandar Então é isso aí Até o próximo vídeo Marotei! Tchau!